A Rádio que Traz Informação O Irapuru FM Chegou pra ficar no meu coração O Irapuru, Jaguaribana é a nossa estação Me trouxe alegria, mudou o meu dia O Irapuru é a melhor companhia Chegou pra ficar no meu coração O Irapuru, Jaguaribana é a nova estação O Vale confia, o povo aprova É a tradição que se renova A Rádio que Traz Informação A música que toca a minha emoção O Irapuru, Jaguaribana Estou sempre ligado na melhor estação Minha companhia em todos os dias A Rádio que tem a melhor programação O Vale inteiro está conectado 91.5 O Irapuru FM Chegou pra ficar no meu coração O Irapuru, Jaguaribana é a nossa estação Me trouxe alegria, mudou o meu dia O Irapuru é a melhor companhia Chegou pra ficar no meu coração O Irapuru, Jaguaribana é a nova estação O Vale confia, o povo aprova É a tradição que se renova É a tradição que se renova É a tradição que se renova 91.5